Olá. Muita gente pensa, será que eu estou com Alzheimer? Ou será que eu vou desenvolver um Alzheimer? Devido a muitas perguntas que as pessoas fazem, mandam um e-mail para a nossa clínica, e muitas vezes não podem estar aqui conosco, nós resolvemos fazer um vídeo para ajudar essas pessoas como pelo menos se guiar inicialmente, como pensar inicialmente em relação a isso. Primeiro ponto, é importante entender que aproximadamente um quinto das pessoas, 20% das pessoas a partir dos 65 anos, tem o que nós chamamos de déficit cognitivo leve. O que seria isso? São pequenas alterações na parte cognitiva, e que essas pequenas alterações na parte cognitiva são fatores de risco para desenvolver o Alzheimer no futuro. Para você ter uma ideia, ao redor dos 85 anos, um terço aproximadamente das pessoas vão ter a doença de Alzheimer. E aproximadamente 35, 40% das pessoas que têm já um déficit cognitivo, já têm alterações cognitivas no exame neurológico a partir dos 65 anos, em 5 anos envolverão a doença de Alzheimer. Então nós estamos falando de uma condição neurológica que não é tão rara como se imagina. Pelo contrário, é muito comum. Apesar disso, nós temos que entender que a doença de Alzheimer, ela é uma doença que, apesar de muito prevalente, nem todo mundo que tem queixa de perda de memória é doença de Alzheimer. Veja bem, nós estamos falando que é uma doença onde o principal fator de risco é o envelhecimento. Então, se você tem 40 anos, 30 anos, até 50 anos e tem uma queixa cognitiva, não quer dizer que você não tenha o Alzheimer. É lógico que para isso o médico terá que examinar, mas a probabilidade é baixa. Entretanto, se você já tiver 65 anos para cima, aí sim é importante já começar a ter sinais de alerta, com a qual eu vou explicar agora em relação a essa doença. É importante entender que a doença de Alzheimer, ela é dividida em três etapas. Primeiro, a primeira etapa é uma etapa que não se tem ainda uma... A etapa que a gente chama pré-clínica ou pré-sintomática. Na realidade, os exames atuais evoluíram de tal maneira que pode ter queixa nenhuma e já ter o início da fisiopatologia da doença. Nesses casos, o exame mais apropriado, normalmente, é o líquor. É o exame, aquele líquido que tem na região espinhal, que banha o sistema nervoso central, que é a cérebro e medula. Essa região, normalmente o médico, colhe uma pequena quantidade de líquor, manda para o laboratório. E essas existem alterações que podem ser vistas, que são, digamos assim, diagnósticos, já um diagnóstico laboratorial, de um estágio inicial da doença, mesmo antes do diagnóstico. Essa etapa nós chamamos de etapa pré-clínica ou pré-sintomática. Existe uma outra etapa, a qual nós chamamos de prodômica. O que é essa etapa prodômica? É uma etapa que é o seguinte, imagina que você tem algumas queixas, algumas perdas da memória, alguns itens, a memória recente prejudicada, começa a esquecer alguns compromissos, começa a ter dificuldade um pouco de cálculo, mas apesar disso, a função no trabalho e nos seus afazeres são normais. Mas, nesses casos, você já tem exames de imagem que podem já complementar o diagnóstico neurológico. Por exemplo, você tem exames de sintilografia cerebral, PET-CT, você tem exame de SPECT, você tem exame de ressonância magnética com espectroscopia, quer dizer, são exames que, de acordo com o estágio, de como foi essa avaliação cognitiva inicial, o médico vai solicitar. E existe, um pouco mais pra frente dessas alterações cognitivas, já existe a etapa que nós chamamos clínica, que é a demência propriamente dita. A pessoa já tem manifestações neurológicas, cognitivas, já importantes, a ponto de alterar a funcionalidade. É aquela pessoa que sempre conseguiu trabalhar com dinheiro, por exemplo, e, de repente, está com muita dificuldade de lidar com o financeiro, a tal ponto que não consegue mais, ou comete erros de tal forma que já não consegue mais. É aquela pessoa que sempre, por exemplo, saiu de casa, andava pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, onde seja, da sua cidade, e nunca se perdeu, e, de repente, se perde. São situações onde a pessoa tem afazeres, tem tarefas, tem compromissos, e, como é um advogado que tem compromisso, começa a esquecer de tal forma que isso prejudica o rendimento dele no dia a dia, no seu trabalho. Então, na demência propriamente dito de Alzheimer, clinicamente, quando já se manifesta clinicamente, você tem uma alteração da função de trabalho. Eu selecionei cinco tipos, cinco sinais que a pessoa pode estar entrando num quadro de demência de Alzheimer. Então, esquecer tarefas, esquecer tarefas do dia a dia, compromissos do dia a dia. Não conseguir, segundo, não conseguir executar tarefas financeiras, como, por exemplo, fazer compras. Antes, conseguia fazer compra, conseguia colocar o pagamento em dia e não consegue mais. Terceiro, a dificuldade se perde, sai na rua e começa, e se perde, de repente. Nunca aconteceu isso antes e começa a se perder no meio da rua. Quarto, perder o julgamento social. Por exemplo, a pessoa, digamos, sempre tomou banho, sempre teve o hábito de tomar banho, de repente deixa de tomar banho, dois, três dias sem tomar banho, um comportamento completamente anormal. Quinto, o isolamento social. De repente, aquela pessoa que sempre teve uma convivência normal com as pessoas, com as pessoas queridas, de repente se isola do meio, do ambiente social. É importante entender que o paciente pode ter o que nós chamamos de anosognosia. Ele, muitas vezes, não está ciente dessas alterações. É como ele não consegue reconhecer. E aí, é os familiares que conseguem identificar que está acontecendo algo de errado com o paciente. Pelo que a gente chama isso de anosognosia. A falta do reconhecimento do próprio problema. Dentro dessa mesma fase da demência de Alzheimer, existe uma fase que é uma fase, como eu disse, inicial, onde a pessoa começa a ter dificuldade de executar a sua função de trabalho, e uma fase avançada. E a fase avançada é a fase onde a pessoa já não consegue, por exemplo, tomar banho, já não consegue mais sair da cama, não consegue andar. Porque, no final das contas, a doença de Alzheimer, você tem uma perda, uma perda cognitiva, uma morte neuronal, de tal ponto que a pessoa desaprende como andar, desaprende como comer, desaprende como se movimentar. E, a longo prazo, essa doença, pelo estado debilitado, acamado, que o paciente acaba se encontrando, ele tem, normalmente, morte por alguma infecção, por exemplo, infecção pulmonar. É importante entender que existem várias linhas de pensamento em relação à prevenção da doença de Alzheimer. É bem verdade que, hoje, ainda, não existe dizer, categoricamente, que a pessoa não vai ter a doença. Mas, a minha linha pessoal e a linha da Clínica Rigafia, é que nós, sim, podemos trabalhar nos fatores de risco. Podemos ajudar a minimizar nos fatores de risco conhecidos para a evolução da doença. Isso não quer dizer que você está se prometendo que não vai ter a doença. Isso nenhum médico pode prometer. Mas, sim, se existem fatores que estão associados à evolução da doença, a gente deve trabalhar, sim, na prevenção. Não simplesmente não fazer nada e observar a doença evoluindo até o estágio final. Entretanto, essa não é a linha de pensamento de alguns médicos. Existem linhas diferentes. A nossa linha é que, sim, podemos trabalhar diminuindo os fatores de risco e, sim, diminuindo a chance da progressão da doença. É importante saber que o diagnóstico da doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, é um diagnóstico onde avalia a parte do exame clínico-neurológico, é fundamental, e os exames complementares também ajudam a escolher outras doenças e até comprovar a doença. Entretanto, é a soma de todos esses fatores, o exame neurológico e o exame complementar. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença, que é o que nós podemos responder, envia para atendimento.com.br, que, na medida do possível, a gente vai responder. E se você gostou, achou que foi útil esse vídeo, você dá um like aí nesse joinha, que isso ajuda a difundir mais essas informações sobre a doença de Alzheimer. Obrigado. Obrigado.